A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br. O site desenvolvido com todo o carinho do mundo pra você. De fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site. primertv.com.br. Acompanhe.br. 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 Com alegria, mais uma vez eu me encontro no estúdio da TV Primeir, ou também conhecido como a TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Eu gosto de valorizar também o sexo feminino, por que não? Poderia simplesmente só dizer telespectadores, como muitos, aliás, falam. Mas por que não valorizar também o sexo feminino? Então aqui me encontro para levar novamente, para todas e todos, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra do padre Pedro, José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós estamos no mês vocacional. Nós sabemos que Deus distribui os talentos, distribui as qualidades, as aptidões, enfim, para todas as pessoas. Não as mesmas tendências, as mesmas qualidades, as mesmas aptidões, no mesmo sentido, mas vai distribuindo. E a gente pode ver, por exemplo, há pessoas que têm uma facilidade de fazer pintura, por exemplo, pintar. Há outra pessoa que tem uma facilidade de trabalhar, por exemplo, com móveis, de fazer até escultura. Há pessoas que têm uma facilidade, por exemplo, de falar, de trabalhar no teatro. Há outras pessoas que têm uma facilidade de fazer poesia, de compor música. Há outras pessoas que têm uma facilidade de fazer cirurgia, por exemplo, médico. Há engenheiros, por exemplo, ou arquitetos, que igualmente têm uma facilidade de projetar uma casa, um edifício. Há também, por exemplo, motoristas de caminhão, que dirigem anos e anos e anos, e sempre com segurança. Igualmente motorista de ônibus ou taxista. Mas há aqueles que, infelizmente, são muito barbeiros. Aquilo que o pessoal chama barbeiros. Quer dizer, a cada passo, aquele taxista está batendo o carro, ou aquele caminhoneiro não está sendo aquele motorista como devia ser, ou aquele motorista de ônibus colocando até em perigo os seres humanos. É que talvez não tenha vocação para ser motorista de ônibus. Então, Deus dá as tendências, qualidades para cada um. E se a pessoa segue, por exemplo, uma enfermeira, um enfermeiro, ou um médico, ou um fisioterapeuta, A gente vê, por exemplo, enfermeiras, ou médicos. Eu que estive, continuo em diversos hospitais, a gente vê o carinho, a dedicação, tal, tal, daquele médico atendendo a pessoa, aquela enfermeira, aquela técnica de enfermagem. Mas já há outros que não têm esta vocação e que não atendem lá muito bem. Mas é necessário que então a pessoa siga tanto quanto possível a vocação para a qual Deus o criou. E Deus lhe deu a qualidade. E se isso acontecer, a pessoa se realiza, a pessoa se sente feliz, a pessoa abraça isso ali com verdadeiro carinho, verdadeira atenção mesmo. Caso contrário, será uma pessoa frustrada, será uma pessoa que não está se realizando na sua profissão ou na sua vocação. Eu posso dizer, ex-cátedra, como se diz, posso dizer, pela própria experiência, eu sou padre e me sinto muitíssimo feliz. E até a saúde da gente, de um marceneiro, de um carpinteiro, de um pedreiro, de uma doceira, de uma enfermeira, de um médico, de um professor, de um motorista, se é esta a vocação pela qual está, de um piloto, por exemplo, um piloto, eu tenho diversos sobrinhos pilotos, mas se é aquela vocação, a pessoa até vive muito mais anos. Por quê? A problemática psíquica, se a pessoa psiquicamente, interiormente está feliz, é claro que ele vai vivendo com mais saúde e que tem mais saúde, vive muito mais anos. E aqui também entra muita vida espiritual. Quando a pessoa se cultiva como pessoa, ou seja, na matéria, no corpo e no espírito. Há pessoas que você olha para a pessoa, meu Deus, essa pessoa vai estar em 75 anos, aos 80 anos, e vai ver, nem tem 60 anos, mas por quê? Alguns porque se jogaram no vício, nas noitadas, na bebedeira, na luxúria, nas drogas. Eu tenho falado mais de uma vez aqui, mas eu não sou padre somente para falar em Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Espírito Santo, Nossa Senhora, Santa Paulina. Não. Eu sou padre para colaborar na realização, na felicidade dos seres humanos. é esta a vontade de Deus a meu respeito. Então, também nesse sentido, se eu, por exemplo, consigo, como já consegui, tirar alguém da droga, tirar alguém do vício, da luxúria, por exemplo. Veja o sexo, por exemplo. Meu Deus do céu! Deus criou o sexo, sim, para a procriação, para o carinho, para se dar um ao outro, mas o que é que acontece atualmente? Quanta gente abusa sexualmente. Então, daqui a pouco, está repleto de gonorreia, de bledrojaria, disso, daquilo, daquilo, né? E aí, médico, médico, e aí vem gastar o dinheiro do povo brasileiro. Olha, por exemplo, a AIDS. Já falei sobre isso. HIV. Eu sempre tenho dito, o CA, o câncer, ninguém pede, ninguém procura. Aparece. Por uma razão, por outra vez, porque é um choque emocional muito grande, uma tristeza muito grande. Pode também ser uma causa, e quantas vezes é. Mas agora, por exemplo, o HIV, o HIV, a AIDS. Quantas pessoas, 91, 92% das pessoas estão com HIV, fale com os médicos, leiam revistas científicas. Eu procuro ler. Se eu não fosse padre, eu seria médico também, graças a Deus. Tenho diversos sobrinhos e primos médicos. Estão colaborando pela vida das pessoas. Mas, então, quantas pessoas ali agora, eu visitei quanta gente nos hospitais, ou mesmo nos apartamentos, nas casas, atingidos, e continuo visitando. Pois é, padre Pedro, agora eu estou com essa doença terrível. terrível. É, pois é, agora, a natureza, mais cedo, mais tarde, se vinga. Pois é, você procurou, quem procura, acha, mas nesse ponto, você não devia procurar essa doença. Bem, deixemos aqui, porque já falei sobre isso, e a pessoa é livre. A mesma coisa do cigarro. foi ontem, se eu não me engano, foi ontem, ontem de manhã, que eu falei também sobre o cigarro, sobre a bebida. Quanta gente com o fígado estourado, estragado ali. Ontem, ontem, eu atendi uma pessoa, meu Deus, inchada. E eu garanto que essa pessoa não tinha 30 anos, todo inchado. Essa pessoa, eu creio que daqui a 8, 10 anos, o máximo. E olha lá se chega a viver tanto isso. Mas a culpa de quem? Quanto a mãe ou o pai ou o amigo não pediu, deixa a bebida de lado. Mas a pessoa temosa, o cigarro, por exemplo. Quantas crianças dizem, 8 anos, 10 anos, adolescente, pai, deixa o cigarro. E o pai, fumando, e tal. E pior, que está estragando, a saúde da esposa, dos filhos. Pior ainda, você já viu? Eu já vi muitas vezes. O que é que eu vi? Moça, senhorazinha, grávida, ai que bonito, uma criancinha lá dentro, que vai se desenvolvendo, mas infelizmente, porque a mãe fumando, fumando, aliás, tem um filmezinho, eu já falei uma vez aqui, mas vou repetir novamente. Há um filmezinho, hoje em dia tem possibilidade de filmar lá dentro, a criança com quatro mesinhos no ventre materno, a mãe fumando, o que é que acontece? Veja bem, a criança está ali nessa posição, a fumaça vem descendo, vem, 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 chega no narizinho da criança, o que é que a criancinha, quatro meses, o que é que ela faz? Faz esse gesto aqui, virando o rostinho, por quê? Porque a fumaça do cigarro está prejudicando. Mãe, futura mãe, deixe o cigarro, porque depois você leva a criancinha para o médico, para o pediatra, pediatra examina, examina, tal, tal, dá um remédiozinho, vai para casa, daí dez dias, vinte dias, você volta novamente para outro pediatra mesmo, agora, minha gente, depois do leite derramado, não adianta agora ficar chorando, ou lamber, o leite que está ali, misturado com a poeira, porque o leite já, vai ajudar fecundar, irrigar ali, a terra, mas não, não dá mais para você aproveitar. Eu vi quantas pessoas, uma vez eu vi uma pessoa de vinte e oito anos, meu Deus do céu, como essa pessoa gemia, ele, a pessoa não conseguia ficar deitada, estava com quatro, cinco, travesseiros, e ela, meu Deus, sufocada, pulmão podre, faz uns três, quatro anos, que em um dos hospitais, uma mãe, pela fotografia, era uma senhora, porque era de família, até bastante rico, era uma senhora, uma moça bonita, tal, tal, pela fotografia que eu vi, e tal, e então, agora, na UTI, ela lá, uma lixinha, tal, acabadinha, acabadinha, e eu dizia, para uma filha, vamos rezar, para sua mãe, melhorar, vamos rezar? O que é que a filha disse? O que, pare Pedro? a minha mãe, melhorar? O pulmão dela, está pior, está mais negro, palavras da filha, não estou mentindo, não, o pulmão dela, está pior do que, um carvão, mas um carvão, um carvão negro, negro, ora, o carvão é negro já, mas ela, então, deu para ver, quantas vezes, eu pedi para a mamãe, lá, quando eu, eu comecei a entender um pouco, quando eu aprendi um pouco, o mal que o cigarro faz, não estou brabo, mas quem sabe, estou falando, ah, mas eu não tenho força de vontade, para bichar o cigarro, eu acho que já falei aqui, eu conheço um caso, São Paulo, lá em São Paulo, um moço, que já namorava, faz um ano e meio, dois anos com um, a querida dele, tal, a namorada, tal, tal, e aí ele assim, o moço assim, olha, minha querida, eu acho que está na hora, da gente pensar, em fazer o noivado, o que é que a moça disse, fez muito bem, o que é que a moça disse, o quê? eu, noivar com você? Com esse fedor aí de cigarro, já pensei mais de uma vez, e vou fazer, eu vou deixar você, vou pegar um outro moço, que não fuma, porque eu fico enjoada, com esse fedor, da sua boca, ele fez uma coisa, que ele não podia ter feito, na hora, que uma criança, claro, não joga, e ontem eu vi, uma criança, de três aninhos, mais ou menos, não tinha mais de três, ela vinha, e tal, sim, para onde é que você vai? Ah, eu vou procurar um lixeirinho, saiu de perto da mãe, e foi procurar um lixeirinho, vou botar esse papelzinho, vê, e o que é que esse, esse moço fez, que depois casou com ela, por quê? porque naquela hora, ah, é? Então, o cigarro, que vai estragar o nosso noivado, se for por isso, ele está, o cigarro me disse, eu soube, estava pela metade, jogou fora, nunca mais fumou, ó, que gesto, bonito, não bonito, por ter jogado o cigarro no chão, a educação, a criança não joga um papelzinho no chão, é educada, recebeu, parabéns para vocês, professoras e professores, já lá, pequeninos lá, a criança está aprendendo, né, e adultos, você mesmo viu já, como eu vi, dá vontade de pegar a xepa do cigarro, olha, você perdeu aqui um tesouro, pega e cesseu, isso é? Não, você jogou no chão, vai prejudicar outras pessoas, pega para você, tem educação, bota no lixo, o padre não é somente para falar em coisas espirituais, também para colaborar na educação, e há muita gente mal educada, que está fazendo pecado de omissão, jogar lixo, para lá ou para cá, no chão, é também uma falta de educação, e pode até ser pecado, porque você está matando o peixinho, porque essa é a xepa de cigarro, a água leva para o riacho, o riacho leva para o rio, o rio leva para o mar, ou mesmo o rio tem peixe, o peixe, coitado, não tem juízo, poft, engole, e agora pronto, lá o cigarro, vai inchando a barriguinha do peixinho, e o peixinho morre, e você gostaria de morrer com antecedência? Não, para de perder, eu não, desculpe, a maior parte, talvez, não precisaria ouvir isso, mas se o chapéu servir, como há dois, três domingos atrás, uma homilia minha, um sermão meu, numa das igrejas, depois o senhorzinho dizia, pô, Pai Pedro, hoje o senhor falou, e peço diretamente para mim, e o chapéu serviu para mim, e eu coloquei, eu vou me corrigir, corrigir, ah, se todas as pessoas se fizessem, quanta gente, por exemplo, vive, sabe que está errado, alguns puteiros por ali, puteiros, escutem, sabem, que a palavra de Deus, está bem clara, a palavra de Deus, está bem clara, e no entanto, sabe, continua, na mesma miséria, e aí sente a consciência pesada, e pior, ainda pega doenças contagióticas, para depois passar para a esposa, isso é um pecado grave, você está matando a sua esposa, a sua companheira, desculpe eu falar isso, mas eu digo a verdade, há um grande jornalista, que foi meu aluno, eu gostava das aulas do padre Pedro, isso eu conversando, um tempinho atrás, desculpe, um tempinho atrás, estava o prefeito, uma deputada, esse jornalista, e eu, foi quando ele disse, eu gostava, das suas aulas, porque o senhor, eu digo, digo a verdade, a verdade deve ser dita, e há pessoas que acordam, quando ouvem a verdade, outros se revoltam, paciência, não tem problema nenhum, bem, mas então, nós devemos sempre, seguir a vocação, para a qual, Deus nos criou, tanto quanto possível, é verdade, que a gente sabe, quantos coitados, já fizeram, eu sei de uma pessoa, de um pai, que está angustiado, a filha se formou, muito bem, e fez mais cursinhos, junto, em enfermagem, está tendo, tentando emprego, tentando, e não está conseguindo, essa citação do Brasil, por causa de quê? Por causa desses, sem vergonhas, não todos políticos, esses políticos, propinas, estão na cadeia, piora, que ainda estão comendo, o nosso dinheiro, devia a família, pagar, lá, a despesa da cadeia, eu fico, eu porque fui educador, e visitei tantos milhares de doentes, estou visitando doentes, veja, veja o que passa os médicos, às vezes não tem, vacina, não tem injeção, não tem gás, não tem remédio, e o paciente fica ali, mas por quê? a roubagueira, sem vergonhas, e pior de tudo, que há tanto ladrão ainda por aí, roubando, roubando, eu sempre digo, o que seria da nossa pátria, o Brasil, se não fosse a Polícia Federal, meu Deus, eu tenho uma sobrinha, advogada e psicóloga, outro sobrinho, advogado, aliás, bem colocados, que são da Polícia Federal, mas na época disse que eu elogio a Polícia Federal, porque se não fosse a Polícia Federal e o Ministério Público, o que é que seria de nosso Brasil? Ainda bem que descobriram essa roubalheira toda, ainda bem, senão o Brasil estaria afundado, o barco chamado Brasil estaria afundando, afundando, como quase afundou de uma vez, e aí então, houve essa descoberta e que está sendo cada vez mais investigado e mais ladrões e mais ladrões. Ai, meu Deus, beijo, bem, não adianta. Mas vamos rezar, ao menos, quem sabe, o Espírito Santo ilumina para que pessoas sejam presas. Então, os santos de hoje, São Domingos, Santo Emiliano, Miro, Astéria, Aurelio, os mártires, Astéria, Aurelio, Bassa, Paula, Agatônica, e também Deus Dédito. Hoje também é o dia do pedestre. O que é pedestre? Aquele que caminha a pé. Há pessoas que fazem uma campanha para todo mundo, no dia de hoje, deixar, deixar o ônibus, deixar o automóvel, deixar isso, deixar aquilo, deixar o avião, caminhar a pé. Mas não dá. Como é que eu, padre, vou atender lá uma pessoa longe daqui, e aí eu perco todo o meu dia? Então, tem que usar a cabeça. Quem pode fazer uma caminhada a pé, até faz bem pela saúde. Eu tenho caminhada a pé, quando eu podia andar de carro por aí, para visitar uma pessoa enferma. Agora, claro, quando é longe, não há possibilidade nenhuma. Como é que eu vou lá visitar o doente, se é 4, 5 quilômetros, mesmo 2 quilômetros de distância? Agora, quando é 300, 400, 500 metros, faço questão, faz bem para a saúde, então, e que os santos olhem para todos nós. No sábado, no sábado, agora, às 19h30, aqui na nossa igreja de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, o padre Jair José Pereira, em geral, ele celebra a missa dos empresários, os empresários de fé, como nós temos uma vez por mês, como nós temos aqui também, na nossa igreja de Coqueiros, uma vez por mês, a missa da juventude. e toda quinta-feira, nós temos a missa, a missa da desatadora dos nós, onde a pessoa reza pedindo que Deus e Nossa Senhora desate os nós da vida. Por exemplo, a pessoa está amarrada lá, tem a sua esposa, mas está amarrada no coração com outra pessoa. É um nó terrível que a pessoa tem, mas tem que rezar para se livrar dessa situação. A pessoa está com um certo ódio, um grande ódio de um cunhado, de um irmão, ou filho, não está se dando bem com o pai. É um nó, é um empecilho. E, aliás, fale com o psicólogo, eu sou psicólogo, parei psicólogo, a gente sabe disso. Se você, por exemplo, você guarda ódio de um cunhado, de outra pessoa, tudo isso, a outra pessoa não está se prejudicando. É você que se prejudica no seu psiquismo, no seu íntimo, no seu coração. Você fica sem conseguir dormir tranquilamente. Uma coisa é dormir, outra coisa é dormir tranquilamente. Ah, isso é outra coisa. Aí você descansa, porque a pessoa que guarda ódio até pode dormir, mas, em geral, o que acontece? Não consegue pegar no sono tão facilmente, sem tomar um barbitúrico, um comprimido, ou custa pegar no sono. e quando se acorda às duas e meia, três horas, na manhã, quatro horas, o que acontece? Pega logo no sono? Não. Logo começa a pensar, puxa, a minha consciência está tão pesada, porque eu guardo ódio, né? Aliás, aqui, bem claro, na Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia. Primeira carta de São João, não o Evangelho de São João, primeira carta de São João, capítulo 4º, versículo 20, o que é que diz? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama, olha, já encontrei, olha aqui, olha aqui, capítulo 4º, vamos aqui, versículo 20, se alguém disser, ama a Deus, mas odeia seu irmão, o seu semelhante, o que que é? É mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz, é impossível de amar a Deus, a quem não vê. Então, palavra, não é o padre Pedro, pega a sua Bíblia, está lá, mesma coisa, né? Então, vamos, vamos nos amar com todas, as pessoas, e sem dúvida nenhuma, a gente será muito mais feliz, e viverá mais, saudavelmente, e neste domingo é o dia dos pais, eu pego o Eclesiástico, por exemplo, capítulo 3, versículo de 6 a 10, e depois de 12 a 14, você vai ver, repito, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, vamos apenas, aqui, por exemplo, assim, quem honra seu pai, achará alegria, em seus filhos, será ouvido no dia da oração, quem honra seu pai, gozará de vida longa, quem lhe obedece, e dará consolo a sua mãe, honra teu pai e tua mãe, continuemos aqui, honra teu pai, por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta bênção permaneça em ti, até o último dia de tua vida, ainda mais, meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgoste, não o despreze, durante a sua vida, se seu espírito, se a sua cajola, se a sua mente, desfalecer, for mais fraca, ser indulgente com ele, não o despreze, porque te sentes forte, pois tua caridade, para com teu pai, não será esquecida, que o Senhor Jesus, esteja à sua frente, para apontar sempre, o caminho certo, atrás de você, para o defender, de todas as situações difíceis, acima de você, para iluminar, e, à sua frente, para apontar sempre, o caminho certo, e agora, a bênção, abençoe-nos, a Trindade, Santa, Nossa Senhora, Aparecida, Nossa Senhora da Saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Tome também esta água, abençoada. Amém. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo o que rola, aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, e também no Instagram, arroba Primer TV HD, é super interativo, a gente te espera. Vim, quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primiartv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo, pra você, de fácil acesso, moderno e simples, acompanhe toda a programação, aí no site, primiartv.com.br. A Primer TV, você conhece, Porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você.